E aí, pessoas! Bom, vocês estão vendo que eu tentei algo bem diferente hoje, né? Eu fiz muitas tentativas, não deu certo e agora eu estou fazendo um unboxing um pouco diferente porque o primeiro saiu totalmente errado, tá? Então, na verdade, nem unboxing agora, só mostrando os produtos que eu já comprei, tá? Eu tenho aqui um HD, um hub USB e um fone de ouvido que eu comprei lá no AliExpress. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, conhecido como Skanda, eu trago muita coisa do AliExpress, tecnologia em geral e aí eu resolvi pegar esses três produtos aqui, sendo que é o HD que eu mais precisava. Esses outros dois são mais avulsos, mas para não fazer só um vídeo ficar muito estranhozinho, um vídeo só desses produtos muito simples, então coloquei logo esses três produtos nesse vídeo aqui. Então, vamos aqui começar com o HD, tá? É um HD da Western Digital, toquei com a colinha dele porque foi esse pacote que veio, né? Eu já abri, mas como eu disse, fiz errado o unboxing, que bacana! Eu comprei no dia 27 do 7 e chegou para mim hoje mesmo, dia 13 do 8. Paguei um valor de R$ 466, é um HD de 4TB, isso é bem bacana. Infelizmente, é 5.400 RPM, tá? Só que é o que eu consegui achar no AliExpress. Hoje eu vi um promoção na Kabum, se não me engano, por um valor um pouquinho acima, R$ 100 a mais da Toshiba com garantia, então meio que dá aquele arrependimento de ter pegou esse, mas tudo bem, eu acho que vai dar certo. Não pretendo colocar nada de jogo assim nele, tá? Eu pretendo mais colocar meus arquivos, meus dados nele, porque eu estava assim mesmo aqui, estava querendo, estava precisando, né? É isso mesmo, então vou aqui mostrar para vocês como que vem, ele vem embalado, além disso também vem com plástico bolha e vem nesse negócio aqui de isopor. Aí você só tira, na verdade tem que rasgar um pouco, porque vem bem colado, vem bem protegido. Eu nunca havia comprado HD do AliExpress por medo, comprou SSD, mas HD é mais complicado. Resolvi arriscar porque eu não estava achando em promoção no Brasil, só foi chegar que fizeram promoção, bacana. Fazer o quê? Ainda assim, né? É um bom HD. Então, esse aqui é o HD da Western Digital, 4TB, isso é legal, versão blue, né? Azul, achei que era mais interessante. Tem umas outras lá que é de vigilância, recomendo que não use esse de vigilância, porque você vai ficar desligando, ligando o computador, ele não é preparado para isso, é preparado para ficar ligado o tempo todo. Então, por isso que eu peguei essa versão aqui azul ao invés de um de vigilância, né? E é basicamente isso, só que uma coisa que eu gostei é que é um HD novo, tá? Não é um HD usado não. Eu também achava que a maioria das HDs do AliExpress eram usados. Esse aqui não, tá? Esse aqui está datado de maio de 2021, tá? Então, sim, é um HD novo, aqui, 7 de maio de 2021. Acho que vocês não vão ver através dessa câmera, mas é sim, tá? Agora, o segundo produto, é um produto, assim, mais bestinho, né? Vou pegar aqui a cola dele também. É um hub USB da Ugreen, tá? É uma marca muito conhecida por esse tipo de produto, do AliExpress. Eu sei que chegou no dia 21 de setembro, então chegou há um tempo, não tinha aberto, eu abri hoje. Vem com isso aqui, que é um cartazinho aqui da Ugreen mesmo, vou esperar o avião passar. Informativo aqui, More Than Music, não é útil para mim, mas vem também com isso, né? E vem o hubzinho aqui. É um hub tranquilo, tá? Eu falei tipo C, às vezes eu estou um pouco confuso. É um hub USB, não é tipo C. O tipo C eu já tenho, já fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar para vocês também o link, é para quem quiser, né? Só que como que eu trabalho com algumas plataformas que não tem tipo C ali, a saída, então eu peguei isso aqui para a plataforma que eu for trabalhar, né? Sei lá, um Xeon, por exemplo, antigo, né? Vem com o manual, que eu acabei de destruir esse manual. São quatro portas USB 3.0. E aí você coloca e vai transformar ali num hubzinho. O cabo é longo e o cabo é bacana também, é grosso, não parece que vai estragar. O meu outro é menorzinho, também é muito funcional. Esse aqui não tem versão de leitor de CD, de CD não, esse aqui não tem versão de leitor de micro SD, né? Só que também isso você pode comprar se você quiser. O valor dele foi R$67,00. Só que talvez fique um pouco mais caro quando você for comprar. É bem simples também, né gente? Não tem muito o que fazer. E o último de todos aqui é esse fonezinho, que eu comprei há muito tempo mesmo, muito tempo atrás. Tá aqui o pacote dele. Eu paguei R$8,00 e chegou no dia 5 do 6. Para vocês verem quanto tempo demorei para abrir esse fone aqui. Eu comprei mesmo só porque estava barato, R$8,00. Hoje está R$15,00. Ainda assim, um preço bacana, mas né? Sendo R$8,00, por que não tentar, né? Ele tem um controladorzinho aqui, né? De aumentar e diminuir o volume, ou desmutar o microfone. Parece com aqueles fones da KZ, né? O estilo da KZ, é DX, sei lá, ZST. Acho que é ZST, né? Que é o modelo aqui. Tá vindo para mim um fone da KZ desse estilo aqui. Só que são os bons, né? E ele tem um cabo legal também. Naquele cabo fácil de você embolar e tudo mais. Embora eu já tenha embolado aqui esse cabo, não era para ser tão fácil assim. Mas é bacana. É uma construção bacana. Ainda mais se você for ver que é um fone de ouvido de R$8,00, né? Porque eu paguei R$8,00 no caso. Não custa realmente R$8,00 sempre, né? Depende muito da época. O som dele, deixa eu ver aqui. Acho que eu já testei aqui o som, mas eu vou lembrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Lembrando que é P2, tá? Você teria que usar num smartphone que tenha isso. Eu nunca sei qual lado certo de botar, mas deixa eu dar uma olhadinha. O som é legal, o volume é bacana. Tem uma definição legal, tem bons graves. Já de médio e agudo, não é tanto bom assim. Mas assim, por um fone de R$8,00 eu acho que tá muito bacana, né? Tranquilamente bate qualquer outro fone que você vai comprar aqui no Brasil até R$30,00, né? Você passa lá num carinha da esquina vendendo um fone de R$30,00, esse aqui já é superior a eles, né? Realmente é bacana. É claro que não vai ser melhor do que um KZ da vida. Mas sim, tem uma boa definição. Ele só... Assim, você vai sentir que o fone tem um som um pouco abafado. Fora isso, tranquilo, né? E vem também com as trocas de... Você pode trocar também as borrachinhas aí no seu ouvido se você quiser, né? Então você pode trocar aqui com um tamanho maior ou um tamanho menor. No meu caso aqui, um eu gosto de um lado maior e do outro lado porque eu gosto menorzinho. Minha orelha é zoadinha. E também vem com esse prendedorzinho aqui que talvez eu consiga até usar em um microfone de lapela. São essas coisas que comprei. Gostei de todas elas. Eu deveria ter comprado, agora pensando melhor, eu deveria ter comprado a versão dele também com leitor de cartão de memórias, né? Porque essa câmera que está filmando aqui, ela pega cartão de memória. Então eu deveria ter feito isso. Não fiz, fui besta. Ainda assim, funcionou, tá? Testei já. Está funcionando certinho. E também tem uma extensão. Então eu acho que é útil para alguém, né? Para mim também vai ser útil, mas eu deveria ter comprado a versão completa dele. Já, acho que o mais interessante aqui, que vocês vão querer saber, né? O mais importante vai ser mesmo o HD. Não é comum que eu fale sobre o HD do AliExpress a primeira vez mesmo aqui no canal. Ele vem também com os parafusos e vem também com o cabo SATA, tá? Está ali conectado, que eu já testei esse HD. Ele é um HD que está zero bala mesmo. É um HD realmente novo. Eu gostei disso. Ele tem, enfim, com 3.7 TB disponíveis, tá? Não vai pegar os 4, assim como qualquer outro HD. Fiz os testes ali e deu uma leitura bem baixa, para ser sincero, né? Mas não podemos esperar muito. Agora, como está saudável, eu espero que ele dure bastante, né? O que eu espero ao comprar um HD para colocar alguns dados, que você não precisa ter um acesso rápido, é que dure bastante. Eu tenho um outro de 3 TB que já está com 30 mil horas ligadas. Então, isso eu quero que se repita nesse. Já tive mais 2 de 2 TB. É, 2 TB? Eu acho que era. Já tive mais 2 de 2 TB e eles morreram muito cedo, para ser sincero. Então, eu espero que esse aqui não morra tão cedo, não, tá? Espero mesmo. Pelo menos para fazer valer, né? Não foi muito caro comparado ao preço do Brasil, mas como eu falei, dependendo da promoção, você consegue no Brasil o mais interessante, 7200 RPM, enquanto esse aqui é 5400, embora esse aqui tenha 256 de buffer e o do Brasil tinha 128. Mas aí, eu acho que é melhor pegar o de 7200, né? Vocês que vão dizer aí. Então, é isso, gente. Foram os produtos que eu peguei hoje. Estou testando aqui esse tipo de unboxing, embora eu fiz besteira. Ainda tenho que dar uma mudada, porque eu queria que a câmera ficasse aqui em cima, na verdade, está ficando aqui do lado, né? Mas, por enquanto, é só. Estou sem tempo para fazer mais ajustes. Quem sabe amanhã eu consiga fazer um videozinho mais bonito. E vocês me falem o que vocês gostaram desse formato de duas câmeras. E que, embora um pouco difícil, talvez eu consiga fazer mais assim, né? Embora que seja difícil demais mesmo. Por enquanto, é só produtos que eu gostei, né? Agora, você pode pegar outra variação desse aqui, talvez seja mais útil para você também. Ou a tipo C que eu tenho aqui em casa. Já fiz um video sobre ela, vou deixar também na descrição, assim como os links aqui. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! E aí E aí Obrigado.